Fala pessoal, beleza? TRS Gamer falando. Bora pra mais um tunando um carro aí. Um CTS-V da Cadillac, galera. Bora lá. Vamos lá. Ah, eu vendi os outros carros lá. Voltou pra R$ 257. Vendi porque o dinheiro vai acontecer. Só queria saber se eu perco muito. Até que não. Acho que vai dar pra comprar todos. Vamos ver. Acho que eu vou pôr uma cor bem exótica. Vamos lá. Não é os carros exóticos, hein? É uma cor bem exótica. Vamos lá customizar no máximo. Alto, 30 mil. Beleza. Já tá começando a melhorar a potência, né? Vou vir aqui primeiro na cor. Vamos lá numa cor... Gloss. Vamos definir uma cor meio doida aqui. Esse vai ser o carro doido. Uma cor... Rosinha. Vai. Nenhum carro rosa. Pink. É meio roxo com não sei o que. Essa... Aqui. Que gracinha. Aí. Pronto. Vamos lá no... Aqui. Na frente da Cadillac. Essa aqui. Nossa. Essa é cara, hein? Olha esse aqui. Lexane. Tem ouro na bichinha. É tudo da Lexane, cara. Vamos lá. Esse aqui. O aro eu vou deixar original. Não mudou muita coisa. Um aerofolezinho. Nessa cor linda nossa. Show, show, show. Um escapamento com um biquinho. Beleza. Pneu. Não vou trocar o aro. O aroda. Vamos diminuir o perfil. Vou jogar tudo rodão nos carros agora. 21 também. Esse aqui eu posso jogar pro chão. Rebaixa bem. Beleza. Feito. Aqui. Deixa eu pôr uma... Não dá pra mais rebaixar. E dá uma rebaixar na traseira. Beleza. Aqui a parte tá feita. Feito. Pintura. Um fumozinho escuro. A roda. Esse... Tipo de um vermelho. Sei lá que cor. Mais ou menos ali. Esse aqui. Esse carro bem doido, ó. Ele não foi muito... Muita coisa pra customizar esse Cadillac aqui, não. A frente dele bem baixa, ó, é. Amarelão. Esse vai ser bem doido, galerinha. O vermelho. Um pisca-pisca. Um nível 5. A grade, ó lá, na frente. Pretão, hein. Bora lá. Mais um feito. Olha isso, mano. Olha o pisca-pisca. Olha a roda. Um CTS-B da Cadillac. Ele corre bem, hein. Corre bem, galerinha. Vamos ver o mar. Os ventos ali já tá dando. Muito louco, né? Então, galera. Mais um carro de nada. Uma coisa esquisita aí. Mais pra mostrar o desentenho, tudo, né? E... Minhas escolhas. Essa escolha aqui foi bem esquisita. Mas obrigado a todos que assistiram mesmo. E até o próximo Tullando. E não esqueçam de deixar o gostei. Valeu. Falou. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Vamos lá.